Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e hoje vai ser rápido, vai ser apenas uma mensagem para o que? Para você ter um ótimo dia, aproveitar seus momentos, beleza? Vamos lá? Como o segredo de fazer algo torna-se parte de sua vida? Pelo hábito, viu só? E você, desenvolve o hábito pela repetição. Semeie uma ação e colhe um hábito. Semeie um hábito e colhe um caráter. Semeie um caráter e colhe um destino. Afirmou o grande psicólogo e filósofo William James. E você, quais são seus hábitos? Vamos se policiar, vamos dar uma olhada em quais hábitos nós estamos fazendo todos os dias? Pois bem, fica aí minha grande dica. Reveste os hábitos, confere o que você está fazendo no seu dia a dia.